Com foco no fomento da apicultura no estado de Rondônia, o Senar realizou uma oficina com o intuito de melhorar a produção e a rentabilidade dos apicultores. Nós já temos alguns apicultores trabalhando, alguns com conhecimento empírico, popular, e a intenção nossa é fazer o que? A tecnificação do produtor. A tecnificação implica em produtividade, e isso que a gente está buscando implantar. Tivemos aí uma participação entre Cacoal e Ministro Andreados, nós temos 60 apicultores, são 30 assistidos, nós tivemos uma participação sábado e domingo de 42 pessoas. E isso mostra que essa produtividade tem aí um crescimento certo, com as técnicas corretas. É, correto. A apicultura atende o apelo, o tripé sustentabilidade, ecologia e desenvolvimento social. Então a gente tem que aplicar todos os recursos, todas as tecnologias disponíveis, porque ela traz um apelo, uma busca e um atendimento ao apelo social, ao apelo de sustentabilidade e à ecologia. Hoje, na nossa região, aqueles produtores que se dedicaram a preservar, não tiveram esse esforço remunerado. Uma das formas de remunerar hoje, quem preservou, quem tem uma área ainda em mata, ou tem lá uma mata recuperada com outras essências, a apicultura é bem-vinda, ela atende essa demanda. O produtor que tem aí, por exemplo, 20 alqueires, ele consegue manter até 30 caixas, 30 colmeias. Isso significa que ele pode ter um rendimento até de 30 a 60 mil reais, para uma área que até então não estava sendo remunerada. No Mato Grosso, uma junção entre produtores e apicultores tem dado certo, segundo Valcimar. Na época da florada da soja, os apicultores levam as abelhas até a produção e elas ficam lá durante a florada. Quando chega a época da colheita, tanto a produção de soja tem tido um resultado positivo, quanto a produção de mel. A apicultura pode ainda ser consorciada com a fruticultura, com a plantação de soja, com a cafeicultura. O exemplo que a gente tem no soja, o consorciamento de apicultura com soja, é o aumento da produtividade em 13% para o sojeiro e o aumento da produção de mel em torno de 20%. No café, a gente tem já algumas experiências a ser publicadas, onde a apicultura aumentou a produção de café por hectare de 6 a 7 sacas e para o apicultor, em torno mais ou menos de 8 quilos por colmeia. Então, para o cafeicultor, 6 sacas hoje é 6 mil reais, só porque colocou a abelha lá. E para o apicultor, 8 quilos, 400 reais, porque levou até uma... E ainda tem um outro fator, o sabor do café altera muito mais a acidez, porque há uma mistura de poli, poli com flora silvestre, enfim, todos nós temos a ganhar com o desenvolvimento da apicultura. Obrigado.